Tu, 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 Tiago Mendes, ele quer só com a nós Vai pegar no fixe, essa juração bonita Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai Ai, piranha, aquele nome que tu tá acostumado a ouvir na favela DJ Tiago Mendes, supremo da putaria Tá ligado? Não, caralho Zero ou um, porra Ai, o melhor que nós temos Não é segredo, porra O Tiago Mendes, ele quer só com a nós Vai pegar no fixe, essa juração bonita Ai, piranha, aquele nome que tu tá acostumado a ouvir na favela DJ Tiago Mendes, supremo da putaria Tá ligado? Não, caralho Zero ou um, porra Ai, o melhor que nós temos Não é segredo, porra O Tiago Mendes, ele quer só com a nós Vai pegar no fixe, essa juração bonita